E olha o Ita com essa duas, vai esse tempo, na cor nem que tá plenitinho Epa! Trezor, excelente trabalho com o atacante Não mais entoarce, não mais entoarce, que vina essa a pression Vê-o em faça, caiu onde você vai? Stefanovic Vê-o a vir e interceptado Bine, bravo, decupasse, decupasse Dani, bom jogador de eles Este é um exercício em paciência, eles tentam fazer uma aberta Trezor Ele está realmente estrautando a sua coisa agora Davy, ele pode lê-o para o jogador de apoio Ele viu o look do outro jogador e viu onde o passão está indo Ele vai com o passão direcção Ele vai com o passão direcção Ah, não acredito que não vai com o passão Roman Estão tentando pegar o passão Agora é o Hadjim Não vai se descegânt Ele vai com o passão estra demorado Por causa disso. Dê que passa, dê que passa, dê que passa, Fanny, Fanny. De ce ai întors-o acolo, ba, sa-si traiasca tie? Fanny! Não enteleg logica da passa aia na pulha. Dati-o de um la minge, da-i de um la minge, Darius. Fii, au lu, cum s-a dus. S-a dus, ba, dar ce n-ai exaltat, Darius? Dati-o de um la minge, Darius. Fii, au lu, cum s-a dus. Fii, au luat la pressing acolo. Fiecare cu partea lui. Bravo, 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 bravo. Decision, este un trecut. David. Este un trecut excelent. Bine. Bine, Fanny. Bine, bravo, Fanny. Fabio! Bine. 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 Clondel. Camera. Stefanovic. Cine. Cine. Tambor. Bine. Intercepționul. Bine. Aici, Hachi. concurrently. Boa visão aqui Não estou capaz de pegar a vantagem Boa posição A vantagem do Daniel Cacat Boa desafio aqui Chiar se topa un loc Boa ca este cam frumos Cercat sa-si casca mai multe pase sa-i scoatem din joc Da, asta e problema, asta ma enerveaza X-ul Hai sa-l dai si sa-i faca, nu spate Tocmai ce ziceai tu Tocmai ce ziceai tu Bravo, bravo, bravo ma Ima pasie, uite n-a dat-o Ba ce are cu aia Mamma, mamma Tereasca botii Dar nu intelec pasele Ce se duc asa prostrata Namara Aici haji Duc Roman Trezor Da 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 Duc Tocmai Domnit Síl E aí é o R2 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 Bem, não foi o melhor, Allan Mas você nunca sabe, essa é a coisa sobre o futebol Um momento de magia pode vir na segunda parte Vamos esperá-se Vamos esperá-se, sim O R2 Eu acho que não vai fazer a minha espada É o... Vamos acabar com a nós e na porta Primeira vez E aí a segunda vez Vai dar o gol Porque o gol está muito bom O que é isso? É é, está muito bom Não, 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 não É... É claro que o gol é Pover o gol Aubera 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 O gol Não é o melhor do que você está Não é o melhor do que você está Mas sempre estamos esperando agora, não é? E eu tenho certeza que vai melhorar Bem, tem sido tão legal como a água de pão Mas há bastante empolgador para produzir melhor na segunda parte Eu tenho um empolgador aqui, o refereiro... Não dá ideia... Era meu acolo De-aia é que s-au prins, e que o empolgou em espate e o sa-l vina direita acolo Urca um pouco mais, Stefan Stefan? Mamã, mamã da Oamenii care trebuie... Mersi 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 M-a aranzat acolo pe astea Bãi, uitați varianta mai simpla, nu ne mai complicați când ne dau astia acolo Bãi, uitați varianta mai simpla, nu ne mai complicați când ne dau astia acolo Mersi 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 Há uma hora para fazer Tchau Stefanović Ainda tem um pouco a fazer, mas isso é prometido Eu não tenho um ponto de vista na frente E eu devo dizer, é a coisa mais difícil em todos os professores, eu acho Mas esse assistente tem olhos agregados Eu certamente não quero fazer esse trabalho Porque a velocidade que os jogadores agora Como se tornou, é um ótimo jogo Stefanović, você não me ouvir de novo Fica-te a gura ta Fica-te a bateria entre os dois Fica-te agora Fica-te 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 agora 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 Eu não enteleg passos, não entelegam, não entelegam, não entelegam. Ah, eu não entelegi passos, não entelegam. Não entelegam, não entelegam, não entelegam, não entelegam, não entelegam. Estão muito previsíveis, muito previsíveis. David. Certamente quer que encontre seu companheiro, mas ele só encontrou um oponente. Bem, ele deu um final. E, e... Ah, o jogador está perdido agora. Este o posicionamento útil para o jogador. Ah, este pode ser o momento em que ele pode colocar o jogador em linha. Vei sa-l shoota tu, Stefan? Não sa-l shoota pe porta, l-am adus, stai-te em fata a zidu, sa bagi em porta. Schimba-o cu mine. Andy, Andy, baga-te em fata a zidu. Ah, te-am dat-o. Ah, te-am dat-o. Ah, sper-te-te-l ia pe eu no scheme de tine. Bravo, bravo. 16, Danny. 3 la 16. Stefan, nu te grabim. Manca-te-n jibura ta ca avem si noi schemele noastre. De ce ai dat-o asa? Explica-te-te em trei cuvinte. Da. Da. Ai dat-o sa fie. Ne-am ca capel de cornet. Uite cum ramane mingea la el. Un drumul. Un drum. Flondel. Stefanovic. Camara. Mario. Vinoare. Sos. Sus. Ai rabdeare, nu te mai grabi. Lase-i sa duca la 16, ca Danny, ala cu 36. De eu ala cu 36. Ala, portocaliu gen. Bine. Cine. Dar s-a bagat Darius. Ba, manca-va! Ba, ba, ba. Ah, paiatele! Stefanović! Apenas que foi o shot-ul de... Apenas que o shot-ul de... Apenas que o shot-ul de... Bine. Aves gira, não perde-te mic de acolo, da? Não te grubi cu auto. Bá, 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 lasa-má, que eu sei o que faço. Schimba, schimba, schimba! Apenas que o shot-ul de o atac. Apenas que! Apenas que o shot-ul de... Interceptou. Apenas que agora, apenas que agora se vai mudar. Apenas que o shot-ul de... O chefe em seguida, o o guardalista... Abre um, um quadro. Um. Aqui eles vêm de novo. Um atacão no ponto de deslizamento. Fabio, não perde a minchinha. O que é o atacão? Abre 19... Abre 19... . 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 Estou muito bem na internet, mas atâta. Não é a falar que não a aparat, mas... Que ai, avut ocazii mari, estia? Baietii? Da, mais mari, am avut uma. Am avut-o... Da. Hi. Out, 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 que são os baietis. Out, out, todo mundo. É muito mais muito. Da, desigem. A viuda, é a segunda. Supercubei Europei, segundo ano, este ano. Que é a 2ª. Adivis, o que é que a 2ª. Um, eu vou fazer o que é com a gente, é com o que a 2ª. A 2ª.